Bom dia pessoal, iremos começar mais um webinar. Bom, nós começaremos com a seguinte programação, a consultoria de segmentos, vai falar um pouco sobre o conceito do e-social, em seguida o pessoal da linha de produtos fará a apresentação e no decorrer da nossa apresentação, os clientes que estiverem na sala e tiverem dúvidas, tem aí no chat, já pode ir fazendo as perguntas, no final iremos responder. Lembrando que os microfones de todos os participantes da sala permanecerão desligados. Bom, meu nome é Janeisa, entrei na TOTOS agora em junho de 2018, aonde estou atuando na área de segmento da consultoria, faço parte da equipe. Tenho experiência há mais de seis anos na área trabalhista, onde atuei em diversos segmentos e sou graduada em gestão de pessoas. Bom, para quem não sabe, a TOTOS faz parte de alguns grupos de GT, que faz projetos junto ao e-social. E esses grupos, eles fazem reunião semanalmente, mensalmente, para discutir sobre os assuntos referentes ao e-social e o re-infe. Essas reuniões nós participamos, onde temos informações de imediato, antes de elas serem divulgadas pelo próprio governo, e onde discutimos sobre layout, sobre informações que o governo vai adotar, trazemos para o nosso grupo, para serem adequadas, de acordo com o que a gente se faz necessário melhor para os nossos clientes. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre o fundamento, o conceito do e-social, que é um instrumento de unificação de prestação de informações referente a obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias, e onde o objetivo é padronizar a transmissão da folha de pagamento. Todos os empregados, independente do seu porte, estão obrigados a fazer essa transmissão pelo e-social, inclusive o empregador de pessoa física. Bom, falando um pouquinho aqui sobre o cenário, como é o cenário hoje? O cenário que está e o cenário futuramente que vai ficar com o e-social. Hoje nós temos a seguinte forma, o cenário atual, o empregador faz as suas entregas em diversas entidades, por meio de comunicação, como a DIF, a GPS, o CAGED, a CATE. Então, elas fazem essas informações por diversos entes, em diversos meios. Com a implementação do e-social, ficará em um único canal, serão migrados para o e-social. Então, a partir da implementação do e-social, será apenas pelo único canal, e o governo fará uso dessas informações, quando necessário. Bom, nós temos aqui o desenho do cenário atual, de como que acontece hoje. O desenho que falo esse, porque já teve várias alterações, né? Então, o empregador, ele faz a transmissão do envio das informações para o e-social e para a re-infe, e a Receita Federal, por sua vez, busca os dados para consolidar a DCTF Web. Tudo o que enviamos para o e-social será utilizada pelos entes, que são a Receita Federal, o Ministério do Trabalho, a Previdência, a Caixa Econômica Federal. E tudo o que enviamos para a DCTF Web, no caso, o que acontece? A empresa envia as informações para o e-social, e a Receita Federal acata essas informações para compor a DCTF Web, que apenas por ela será emitida a Guia de Contribuição Previdenciária. Por outro lado, a Caixa Econômica também utiliza essas informações, que foram enviadas pelos empregadores para o e-social, para fazer a emissão da Guia de GR e FGTS, que, neste momento, ainda não encontra disponível. Será um sistema exclusivo da Caixa Econômica. Bom, neste momento, nós não iramos nos aprofundar sobre a DCTF Web e a GR e FGTS, porém, nós temos um material que foi apresentado na sexta rodada pela TOTUS, em qual lá tem um material muito amplo, que fala sobre os conceitos e as definições da DCTF Web e a GR e FGTS. Então, para os clientes que queiram acessar e ver o material desses eventos, da sexta rodada que fala da DCTF Web e GR e FGTS, poderão estar vendo junto lá no nosso material. Tem um link aí abaixo, que vocês poderão estar acessando e fazendo a conclusão desse material. Bom, como fica a integração, falando de Receita Federal e Caixa Econômica? Fica na seguinte forma. As empresas enviam as informações para o e-social e para o re-info, claro, e essas informações serão consolidadas na DCTF Web. Por sua vez, todas as informações que são enviadas pela DCTF Web gerarão a informação do novo DARF, que era a antiga Contribuição Previdenciária. E aí, a Caixa Econômica também usa essas informações que estão no ambiente do e-social, aonde brevemente a Caixa Econômica disponibilizará um sistema pelo qual irá emitir a guia de GR e FGTS. Voltando a falar, neste momento, apenas a guia de DARF que está disponível, que o empregador envia as informações para o e-social e, através do sistema DCTF Web, fará a emissão da guia de Previdenciária, que é o novo DARF. Bom, falamos aqui um pouquinho sobre o cronograma do e-social. Onde o governo dividiu o cronograma da seguinte forma. As empresas com faturamento superior a R$ 78 milhões ficaram no primeiro grupo. A segunda são as demais empresas com faturamento inferior a R$ 78 milhões, exceto as empresas do simples. O terceiro grupo ficou para as empresas do simples e as demais não existentes no grupo 1, 2 e 4. E, por último, os órgãos públicos, que se compõem da administração pública direta e indireta, as organizações internacionais e outras instituições extraterritoriais. Bom, o faseamento do e-social se dá pela seguinte maneira. Ele foi faseado e tem toda uma ordem cronológica para ser seguido. Por quê? Se a pessoa não enviar os eventos de tabela, consequentemente, ela não irá conseguir avançar para a próxima etapa. Por esse motivo, o e-social houve essa divisão de cronograma, sendo da seguinte forma. O empregador, primeiro, vai enviar o evento de tabelas, que são os eventos que vão informar sobre a empresa, os dados da empresa. No segundo momento, ele vai informar os eventos não periódicos, que são as informações de funcionários. No terceiro momento, serão os eventos periódicos, e aí entra já a re-INF. No terceiro momento, serão os eventos de DCTF Web e o novo FGTS. E, por fim, os eventos de SST. Bom, e aí nós temos, conforme eu falei anteriormente, recentemente, semana passada, saiu uma resolução pelo qual o governo alterou o cronograma das tabelas, dos envios das tabelas. Anteriormente, nós tínhamos, a cada dois meses, entre um evento e outro. Agora, foi dilatado esse prazo. Ou seja, as empresas agora do segundo grupo terão, a partir de agora, dessa nova resolução, entre o envio da tabela, o envio do evento não periódico, eles terão um prazo, não mais de dois meses, mas sim de três meses. E o qual também fez o enquadramento das empresas, conforme está aqui. O faturamento maior que R$ 78 milhões, que são as empresas do primeiro grupo, que já começaram a enviar as tabelas desde janeiro de 2018. Os não periódicos, em março de 2018. Os periódicos, em maio de 2018. A substituição da GFIP, eles começaram em agosto de 2018. E agora, em novembro, está previsto um novo FGTS para 2018. Por fim, os eventos de SST, que é a partir de julho de 2019. As empresas do segundo grupo, que são os faturamentos, até R$ 78 milhões, exceto a de simples nacional. Começou o envio de tabelas em julho, agora em julho de 2018. Os não periódicos, começou a partir de ontem, 10 de outubro, para fazer o envio. Os periódicos ficarão a partir de janeiro de 2019. A substituição da GFIP, ficarão para abril de 2019. E do novo FGTS, abril de 2019. Os eventos de SST, a partir de janeiro de 2020. Para as empresas do terceiro grupo, que é a do simples nacional, ficou da seguinte forma. Os envios de tabelas, a partir de janeiro de 2019. Os não periódicos, a partir de abril de 2019. Os periódicos, julho de 2019. A substituição da GPS, a partir de outubro de 2019. E o novo FGTS também. Por fim, os eventos de SST, que serão a partir de julho de 2020. Aí, nós temos o quarto grupo, que são as empresas de órgãos públicos, a administração direta. Os envios da tabela serão a partir de janeiro de 2020. 2021. Os não periódicos e os periódicos. E a substituição da GFIP, ainda não temos nenhuma data divulgada. E os eventos de SST, a partir de janeiro de 2021. Falando aqui sobre o layout dos eventos. Então, o primeiro evento que as empresas enviaram foram os eventos de tabela. Que são, esses eventos de tabela, eles se compõem da seguinte maneira. São as informações que as empresas devem enviar do empregador. São as tabelas de rúbrica, as tabelas de lotações tributárias. Aí, nesse caso, entra também a tabela de horário. E, em exceção, ao evento 1060. Esse evento 1060 é a tabela de ambientes de SST. Então, neste momento em que o empregador vai enviar o evento de tabela, esse evento 1060 não precisará ser enviado. Ele apenas vai ser enviado quando entrar o cronograma dos eventos de SST. Aí, nós temos, em seguida, o envio de tabelas, os eventos não periódicos. Que as empresas do segundo grupo começaram o envio, a obrigatoriedade, a partir de ontem, do 10 de outubro. E esses eventos não periódicos, eles se dão da seguinte forma. Existe o registro dos eventos, o evento 2190, que é o evento de admissão do trabalhador. O evento 2205 é todas as informações que forem referentes a alterações de dados cadastrais do trabalhador, serão informados nesse evento 2205. O 2206 é o evento de alteração de contrato de trabalho. Então, tudo que se relaciona à alteração de contrato, o empregador enviará neste evento. O evento 2210, atenção aqui nesses eventos. 2210, o 2220, que é da CATE, monitoramento de saúde do trabalhador. O 2240, que é as condições ambientais de trabalho. O 2241, que é de insalubridade. Esses eventos, embora ele faça parte do evento não periódico, neste momento, eles não serão obrigados ao envio desses eventos. Por quê? Porque eles estão relacionados aos eventos de SST, que neste momento, nem para a empresa do primeiro grupo, nem a do segundo e as demais também, não serão necessários a fazer o envio. Eles só serão enviados, esses eventos, assim que abrir o cronograma para o envio dos eventos de SST. Ou seja, os eventos não periódicos, os demais poderão ser enviados, exceto esses eventos que correlacionam aos eventos de SST, esses que eu informei. Aí temos o evento 2205, que é de aviso prévio, e o 2260, que é de convocação para trabalho intermitente. Bom, ainda falando um pouquinho sobre os eventos não periódicos, nós temos eventos que são os eventos de retorno. Esses eventos, o empregador não irá enviar. Na verdade, ele só irá, esses eventos são de retorno. A partir do envio do evento 1299, onde a empresa já fez a entrega de todos os dados e o fechamento, o ex-social irá retornar com a consolidação dos tributos de INSS e de imposto de renda, que serão os eventos 5011 e 5012. Então, nós chamamos esses eventos como a família dos 5000, que é o 5001, são as informações das contribuições sociais por trabalhador, o 5002 é o imposto de renda retido na fonte, o 5001 é as informações das contribuições sociais consolidada por contribuinte, o 5012 são as informações de IR consolidada por contribuinte. Então, esses eventos, ele faz parte dos eventos não periódicos, porém, o empregador não precisa enviar. Na verdade, eles são eventos de retorno, o empregador só irá receber. Após ser enviado o 1299, ele irá receber esses eventos, só para a consolidação e conferência. Bom, o faseamento do ex-social foi dividido, conforme eu falei anteriormente, na primeira fase, pelos envios das tabelas, na segunda, pelos eventos nebo-periódico e assim sucessivamente, fazendo toda uma ordem cronológica de acordo com os prazos do programa do ex-social. As empresas, conforme eu falei, houve uma resolução, no dia 5 de outubro, semana passada, em que houve a alteração dessas datas. Antes, as empresas teriam a cada dois meses para fazer o envio dessas tabelas. Entra a tabela, eventos não periódico, periódico, e foi dilatada para três meses esse prazo. O envio da tabela 1060, que é o de ambiente de trabalho, não deverá seguir esse cronograma, embora ele faça parte dos eventos não periódicos. Todos os eventos relacionados a SST, só serão obrigados o envio deles a partir do momento em que entrar o cronograma, que é a data, dos SST. Então, nesse momento, eles não entrarão. Quanto ao evento 1010, que é o evento da tabela de rúbrica, nós orientamos que seja enviado para o ex-social apenas rúbricas que serão efetivamente utilizadas, que é os eventos de remuneração de pagamento. As demais não serão necessárias neste momento. Já os dados referentes à tabela 1020, é muito importante, que é da lotação tributária. Devem constar em todos os locais, cuja classificação tributária deva ser considerada no método de cálculo da contribuição previdenciária para um grupo específico, de segurado específico. Devem constar preenchidas as informações de FPAS e código de terceiros. Lembrando aqui que nós temos no nosso portal do cliente e nosso TDN, um material contendo todos os prazos e os envios de cada evento. Então, se o cliente, de repente, quer saber quando a empresa dele será obrigada a enviar determinado evento e os prazos conforme a última resolução, que é o que foi atualizado, ele poderá entrar nesse link abaixo e fazer uso das informações que estão atualizadas. Bom, falando um pouquinho agora sobre os eventos ainda não periódicos, que é os envios de eventos do trabalhador, vamos falar um pouquinho sobre as admissões. Bom, no caso de admissão de um empregado na data do início da obrigatoriedade, o prazo do envio deste evento é o próprio dia da admissão. Exemplo, ontem mesmo, no dia 10 de outubro, começou a obrigatoriedade para as empresas do segundo grupo os envios dos eventos não periódicos. Se, porventura, a empresa teve a admissão na data de ontem, que foi 10 do 10, aonde se deu o início da obrigatoriedade, o prazo para envio dessa admissão foi a data de ontem mesmo, o próprio dia, 10 do 10. E aí nós temos até o dia imediatamente anterior ao início da prestação de serviços para os empregados admitidos a partir do dia seguinte ao início da obrigatoriedade. Ou seja, a partir de hoje, admissões do dia 11 do 10, o envio deverá ser efetuado até o dia anterior das suas atividades. Ou seja, se de repente o empregador, para não perder o prazo para enviar essa admissão, ele pode enviar o evento 2190, que é a admissão preliminar. Essa é uma admissão, entre aspas, provisória, para que o empregador não perca esse prazo. Então, ele pode estar enviando o 2190, que vai solicitar apenas as informações, nome do funcionário, CPF, PIS. E logo em seguida, ele vai correr atrás para pegar todas as informações e enviar o 2200, que é o envio de admissão, que é o correto. Então, ele tem um prazo até o dia 7 do mês seguinte, ressaltando que, se durante esse período tiver alguma ocorrência, ele deverá antecipar essa admissão. Ou seja, ele tem até o dia 7 do mês seguinte para fazer essa admissão, para entregar, antes do fechamento da folha. Porém, se de repente, esse período, o funcionário se afastar, pedir demissão, ou vice-versa, o empregador desligar, ele tem que ter essa admissão. Então, tem que deixar essa ressalva aí e ter atenção nesse momento. Outro detalhe importante também é sobre o evento 2200. Esse evento 2200, que é o dia de admissão, para os trabalhadores com vínculo de emprego. Os trabalhadores que não têm vínculo de emprego, eles serão registrados no 2300, que é o trabalhador sem vínculo de emprego, que é como se fosse uma admissão, é um cadastro de início deles. Que esses trabalhadores, eles são os trabalhadores avulsos, diretores não empregados, cooperados e estagiários. Então, o 2200 era para quem tem vínculo em precadício e o 2300 são para esses trabalhadores sem vínculo. Bom, nessa segunda etapa, que são os eventos não periódicos, deverá ser enviado todos os trabalhadores que prestam serviços à empresa, inclusive os trabalhadores de serviço autônomo, estagiários, trabalhadores avulsos, sócio com retirada de prolabore e os empregados afastados também deverão ser informados, exceto os funcionários que já foram desligados, que não vêm ao caso fazer esse início. Informar também o CPF dos dependentes é muito importante, porque o envio, inclusive o envio do cadastro do empregado, ele pode implicar no cumprimento do prazo. Então, é importante que se tenha todos os dados de forma correta e consistente, para que não venha ter rejeição na hora do envio do evento e não conseguir concluir a etapa e passar para uma próxima etapa. Então, de modo geral, é importante que o cadastro de todos os colaboradores seja revisado, porque o ex-social faz a validação de todas as informações. Verificar também os dados relacionados ao vínculo trabalhista, ao regime de jornada, regime de previdência, entre outras informações. Bom, nós temos também o evento que é o do 2230, que é o evento de afastamento temporário. Então, tudo que se relacionar a afastamento de funcionário temporário deverá ser informado no 2230, inclusive afastamento de férias. Temos alguns prazos também que devem ser respeitados. No caso, afastamento por doença ou acidente relacionado ou não ao trabalho, o empregador tem até 15 dias, deve ser enviado até o sétimo dia do mês seguinte. Superior a 15 dias, deve ser enviado até o décimo sexto dia do afastamento. E os demais tipos de afastamento devem ser enviados até o sétimo dia do mês seguinte. Bom, ainda falando sobre os envios dos eventos, o empregador tem duas maneiras de enviar. Tem o ambiente de produção restrita, que é o ambiente apenas para testes, e o ambiente de produção, esse sim tem efeito jurídico. Bom, se o empregador tiver alguma dificuldade, alguma dúvida e queira se relacionar direto com o governo, ele precisa acessar o portal do E-Social e utilizar o caminho seguinte. Ele acessa o portal do E-Social, clica na aba lá de contato, seleciona qual ambiente a empresa está utilizando, se é ambiente de produção restrita, se é ambiente de produção de testes, seleciona o assunto qual se encontra com dúvida, quando clicar lá no seleciona o assunto, terá todos os eventos que compõem o E-Social. Então, todos os eventos estão nessa relação. De imediato, ele fará o preenchimento dos dados, que é os dados da empresa que está entrando em contato com o governo, que é os dados de razão social, CNPJ, nome do responsável, telefone e a mensagem pelo qual ele está entrando em contato com o E-Social. Além desse canal, temos também a forma, o E-Social também tem a forma, que é o Central de Atendimento pelo Telefone, que é esse 0800 que se encontra na tela. Bom, aqui vamos falar um pouquinho sobre Darf e Avulso. Na verdade, essa informação contém apenas, neste momento, para as empresas do segundo grupo. Ou seja, muitas empresas que não conseguirem fechar o fechamento da folha pelo evento 1299, ele poderá estar fazendo o fechamento da folha pelo 1295. Em um processo normal, o empregador fez o fechamento da folha, ele vai lá no DCTF Web, onde estão as informações consolidadas, e vai gerar o seu Darf numerada. Esse é um processo que seria normal. Enviou as informações para o E-Social, vai na DCTF Web, gera Darf numerada, que é da contribuição previdenciária. Se, por acaso, a empresa, por algum erro técnico, não conseguir fazer o fechamento da sua folha pelo 1299, lembrando o seguinte, para que seja enviado o 1295, primeiro o empregador, ele deverá enviar o 1299. Ou seja, o evento 1295 só será aceito após a tentativa do 1299. Então, as empresas que não conseguirem fechar a folha por algum erro técnico, enviará o evento 1295, que é o fechamento em contingência. Nesse caso, a Receita Federal disponibilizou a Darf e a Bolsa para esses casos, em que corre o risco da empresa não conseguir enviar em tempo hábil essa obrigação previdenciária. Então, a empresa não conseguiu fechar a folha pelo 1299, vai enviar o evento 1295, que é o fechamento em contingência, e, de imediato, ele vai gerar essa Darf e a Bolsa. Por quê? A partir do momento que ele envia o 1295, já vai ter a Darf numerada lá. Porém, essa Darf não está completa, porque ela só tem as informações consolidadas até a data do aceite do 1295. E aí, onde o empregador, após o fechamento do 1295, vai lá no sistema CicalcWeb e fará uso da informação que a Darf avusa. Então, ele terá a Darf avusa enumerada, as duas Darf eles terão. E aí, após essas informações, gerou o fechamento em contingência, gerou a Darf avusa, o empregador terá que entrar lá no Cicalc para fazer o ajuste dessas informações. Após o fechamento no E-Social, ele deverá acessar a DCTF Web e ajustar a declaração para cumprimento da confissão de dívida. Ou seja, ele vai acessar o sistema Cistad e vai fazer o ajuste do Darf avusa ao Darf enumerado. Esses procedimentos serão disponibilizados em breve pela Receita Federal. Então, muitas empresas acabaram confundindo. Ah, eu não consegui fazer o fechamento da folha, eu enviei o S1295, que é o fechamento em contingência, então, já estou desobrigada a fazer o fechamento da folha. Não, não. Não ter cuidado nesse momento para não confundir. O fato da empresa ter enviado a Darf avusa e o evento 1295 não significa dizer que ele fez o fechamento da folha. Ele vai fazer todo esse passo a passo, porém, depois ele vai ter que voltar no E-Social para fazer o fechamento da folha 1299. O fato dele ter emitido o 1295 e enviado o Darf avulso para o cumprimento da obrigação previdenciária não significa dizer que a obrigação do fechamento da folha cumpriu a obrigação. Não, ele tem que voltar a fazer o fechamento e após ele fazer o fechamento é onde ele vai voltar, que é no Cicalco, para fazer esses ajustes. Bom, nós temos aqui na TOTOS um portal específico sobre o E-Social, onde temos várias informações, eventos e material disponibilizado. O cliente poderá estar acessando o TDN, que é nosso repertório oficial, e onde terá lá todas as informações referentes ao E-Social. Os materiais ficam disponíveis. Além do TDN, onde fica todos os materiais, dos webinars, dos eventos que a TOTOS faz, nós também temos disponível no canal do YouTube. Então, fica também fácil para o cliente acessar. De repente, o cliente não conseguiu fazer a participação dos nossos eventos, ele poderá estar vendo o material que foi gravado. Então, o cliente clicará na aba do YouTube, fará o nome E-Social, mais o nome TOTOS, e aparecerá todos os eventos que a TOTOS disponibilizou. Nós temos também as inscrições para os eventos do Responde no chatbot, onde é um canal de autoatendimento. O cliente vai clicar na abinha lá do E-Social, entra no E-Social, e lá também terá todas as dúvidas, né? É o tipo de autoatendimento. Terão FAQ, terão os eventos que foram disponibilizados. E por esse canal também, é onde o cliente fará as inscrições para os eventos, pelo qual a TOTOS faz. Aí, nesse evento, o cliente vai entrar lá na espécie da base de conhecimento, clica, marca essa opção, tem lá todos os eventos, ele vai marcar os eventos TOTOS responde. Então, vai estar lá todos os eventos que a TOTOS fez no ano 2018, ele está por mês e por título também. Então, todos os eventos que foram realizados no mês de setembro estarão disponíveis, referente ao E-Social, estarão também disponíveis no mês de outubro e assim sucessivamente. Bom, nessa mesma página que é o nosso TDN, nós temos os materiais disponíveis, conforme está aí a setinha, material utilizado dos eventos, e todos os eventos respondem, inclusive este material que está sendo gravado, em mais ou menos umas duas semanas, a gente vai estar esse material no TDN e, posteriormente, também no YouTube disponibilizado. Bom, nós temos aqui uma régua para os próximos eventos, onde teremos os eventos da Reinf e os eventos do Bloco K. E o cliente também pode estar participando, sendo que tem que fazer a inscrição lá na tela onde eu acabei de mostrar para vocês, para participar desses eventos. Bom, neste momento, eu encerro a minha apresentação, em seguida, o pessoal da linha de produtos estarão fazendo a sua apresentação, só para deixar vocês cientes, tem o pessoal de produtos, eu vou ficar na sala, o pessoal do TAF também está tirando as dúvidas, e agradeço a presença de todos nessa participação, e agora o pessoal de produto dará sequência a essa apresentação. Só um minutinho que a gente vai trocar de apresentador e o microfone ficará um pouquinho mudo. Felipe, já troquei a apresentadora, agora você consegue já compartilhar a sua tela, tá bom? Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo? Caso alguém não esteja ouvindo, por favor, sinalize no chat. Pessoal, eu vou apresentar, meu nome é Felipe, sou do Suporte do RH, e vou estar apresentando referente à parte de produto, tá? Eu vou falar um pouquinho da carga inicial, dos não periódicos e periódicos, tá? A gente não vai se aprofundar muito para ter tempo para o pessoal tirar dúvida, a gente vai permanecer na sala, mesmo após a apresentação, tirando as dúvidas, até o meio-dia. Temos vídeos completos também nos últimos eventos, né? Que nem a gente falou, e temos vídeos específicos, né? Que foram feitos no webinar somente para cada fase, carga inicial, não periódicos e periódicos. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês onde estão esses links, para caso alguém queira ver detalhadamente cada caso, tá? Primeiramente, eu vou estar falando dos parâmetros, né? Que são os principais parâmetros de cada fase, porque sem a configuração correta, os eventos já não vão ser enviados do RH para o TAF do jeito certo. Deixa eu avançar aqui mais a tela. O primeiro parâmetro que a gente tem, né? Na verdade, esses parâmetros aqui são só referentes ao RH, né? Utilizados no RH, é o MVRH TAF, que ele habilita a integração dos eventos com o TAF, tá? Os eventos não periódicos. Os eventos não periódicos não têm uma rotina específica. Quando a gente faz uma alteração, automaticamente ele já vai para o TAF. Então, por isso, existe esse parâmetro. Já a carga inicial e eventos periódicos, ela possui uma rotina específica. Então, esse parâmetro é utilizado nos eventos não periódicos. O MVFDAvis, que ele emite um aviso, né? Para o usuário, quando ele está cadastrando um funcionário, um dependente, informando se ele está faltando algum campo ou se... informa se está faltando em algum campo. Então, dependendo da configuração dele, ele bloqueia, ele nem permite o usuário terminar o cadastro ou ele simplesmente emite um aviso, tá? Como o cadastro de funcionário, de trabalhador, é muito importante para o social, ele tem essa opção ali para ele já bloquear para não permitir que o usuário termine o cadastro sem que esteja todas as informações que são utilizadas no layout do social. Temos o parâmetro EFDMSG, ele é responsável por habilitar uma tela informando que o evento foi enviado para o TAF. Então, quando eu faço um cadastro ou uma rescisão, umas férias, ele é que gera a telinha falando que o evento foi enviado com sucesso ou que não foi enviado. Parâmetro MVDTCGINE, ele indica o início dos não periódicos referente ao RH para o social. Então, a data de corte que a gente verifica que a partir dali eu começo a enviar informação de alteração salarial, informações de ausências, porque iniciou o não periódicos. Esse parâmetro vai depender da fase que a empresa está no e-social. O MVFASE EXOC, que também eu determino qual é a fase que eu estou, em branco seria a primeira fase tabelas, um é não periódicos e dois são periódicos. O MVXMLGPS, é um parâmetro mais utilizado para o suporte, para ajudar a detectar erros. O que ele faz? Quando eu envio alguma informação do RH para o TAF, ele gera na pasta System um XML, não um XML que eu mando para o governo, mas um XML só da integração. Isso ajuda a gente a verificar se tem algum erro, alguma coisa que não foi enviada nessa integração. Então, a gente costuma pedir no suporte o XML para o cliente para a gente conseguir verificar onde está ocorrendo o erro. Foi no GPE? Foi no TAF? Temos o parâmetro ESSOC-DIS. Esse parâmetro é para a gente habilitar as informações do dissídio retroativo para o social. Eu vou mostrar depois no periódico onde fica gravada a informação quando a gente manda um dissídio, uma folha com dissídio, onde fica gravada depois lá no TAF. Temos o parâmetro esses parâmetros já são relacionados ao TAF, que é a versão do layout social atual. Deve ser informado se alterar a versão layout tem que ser alterado esse parâmetro. O TAF-NI que é a data do início da empresa na rede social. O pessoal começou no primeiro grupo seria 1 do 1, o segundo grupo já seria julho. Temos o TAF-NI que é a data dos não periódicos. Aqueles outros que eu falei no início eram parâmetros utilizados no RH e esses aqui são utilizados no TAF. Agora eu vou passar para vocês um exemplo da configuração. Isso é só um exemplo pessoal, porque como o governo muda prazo de cada fase, então isso é só um exemplo de como a gente está configurando hoje, mas pode ser que seja alterado de acordo com o que o governo, a mudança que o governo faça. Então hoje, como é que eu deixo lá meu parâmetro o TAF-VLS para o grupo 1, faturamento maior de R$ 108 milhões? Deixo como 02-0402, o TAF-NI eu deixo como 2018-01-01, o TAF-NI 2018-03-01, aquele DTC-GINI 1 do 3 de 2018, exatamente dessa forma que está aqui com a barra, e o RH-TAF, para o pessoal que está lá na fase 1, na parte de tabelas, ele fica desabilitado, só depois que ele é habilitado. aí eu tenho aqui a explicação do FASISOC, o branco, para as tabelas iniciais, FASISOC com 1, a partir de 1 do 3, e com 2, a partir de 1 do 5. Aqui novamente, eu tenho aqui a mesma explicação, mas para o grupo 2, faturamento menor que R$ 78 milhões. TAF-VLS fica igual, o que altera o TAF-NI, que é 2018-07-01, o TAF-NI mudou agora, teve alteração, então começou agora em 10 de outubro, então 2018-10-01, DTC-GEN em 10 de outubro, 10 de outubro de 2018, RH TAF habilitado, FASIS não periódicos, FASISOC e DTC-1. Aqui é um exemplo de uma base em pré-produção, para fazer teste em pré-produção, o governo pede que as informações sejam enviadas como 2017, então a gente altera aqui o TAF-NI para 2017-01-01, o TAF-NI em 2017-03-01, o MV-DTC-GEN em 1 de outubro de 2017-01, e o RH TAF-FASISOC pode ficar de acordo como o cliente deseja fazer os testes. Eu vou alterar aqui a minha tela agora, que eu vou para a parte do produto, para fazer uma explicação de um pouquinho de cada fase. Pessoal, mudei aqui para a minha tela do Proteus. Antes de mostrar um pouquinho da carga inicial, não periódicos e periódicos, eu vou mostrar aqui a nossa área de nosso Space no TDN, que é o E-Social Proteus Entregas Legais. Teve alterações aqui para quem não conhece ainda, a gente tem agora um fluxo de todo o processo. Aqui do lado direito a gente tem o E-Social Responde, ao clicar aqui vai para a página dos próximos eventos também, você consegue fazer a inscrição por aqui. Aqui a gente tem um tema, uns vídeos, carga inicial e tabelas, E-Social não periódicos, periódicos, que foram aqueles vídeos que eu mencionei, que eles foram especificamente por evento, por fase. Então, aqui a gente só tem um vídeo, um webinar que houve só falando da fase da carga inicial. É um de cada fase, então aqui está bem detalhado. Aqui embaixo a gente tem na Space também, por ordem, qualificação cadastral, saneamento da base, parametrização do TAF, do TSS, e aqui a parte que eu queria ressaltar são os eventos. Aqui na parte dos eventos, a gente criou a documentação separada por evento. Então, o cliente consegue ver aqui quando ele acessa um fluxo também. No fluxo, ao clicar em cima, aparece um degradê que também muda para a página que está. Aqui na parte dos eventos, eu consigo clicar em qual evento que eu quero visualizar, às vezes o cliente procura um evento específico, então não precisa mais ficar vendo toda a documentação para ver o evento. E dentro dos eventos também a gente tem em quase todos os eventos um vídeo com como fazer, como gerar. Vou ter uma explicação mais detalhada. Deixa eu abrir aqui essa página para mostrar. Então aqui a gente tem o conceito, as premissas, como gerar, ter um vídeo aqui. E também tem aqui alguns detalhes, algumas coisas que estão específicas do evento, um detalhamento mais específico. Então tem múltiplos vínculos, dissídio. Então isso aqui é tudo para a configuração específica desse evento. Temos a área de fax e tem aqui também as informações técnicas, que é compartilhamento de tabela, depara de campos do E-Social, do TAF, GPI e E-Social. Aqui a gente consegue ver de acordo com o layout quais são os campos, configuração dos menus, schedules, parâmetros, rotinas. Então todos os eventos a gente tem a sabinha informações técnicas que está detalhando mais essa parte técnica para o usuário de TI também. E esse depara aqui a gente tem o depara, que é do XML do E-Social, o campo no RH, o campo no TAF e o detalhamento. Ótimo. Vou voltar aqui para a parte de produto, para o GPE. Acredito que todos ou quase todos já fizeram a carga inicial, mas demonstrando o caminho aqui é lá em miscelânea, E-Social, carga inicial. Aqui na rotina a gente tem o evento o 1005, né? O primeiro evento do E-Social, como vocês sabem, é o S1000. O S1000, ele é configurado pelo TAF, deixa eu voltar aqui, lá no complemento cadastral, tá? Só para vocês entenderem que nunca chegou a configurar. Aqui atualizações, empresas, complemento cadastral. Então aqui, através da configuração dessa parte aqui, eu tenho o evento S1000 para mandar para o governo já. O detalhamento dessa configuração, vocês conseguem localizar aqui também no TDN, naquela parte lá de eventos, tabelas, carga inicial. A gente tem aqui o S1000, que é bem detalhado, tá? Essa configuração, ela tem que ser bem detalhada. Vou voltar lá agora para a carga inicial, que a partir disso a gente começa a tirar pelo GPE. Então lá, miscelânea, E-Social, carga inicial. A gente tem aqui um campo, data de referência, que é a data que eu estou transmitindo o evento para o TAF, né? Seria a, por exemplo, o pessoal do primeiro grupo começou a transmitir os eventos de tabelas em janeiro, então colocou como um do um aqui de 2018. Aqui eu tenho o processamento, que eu tenho as opções carga inicial. A carga inicial, ela é que efetua a transmissão. O relatório de inconsistências. Eu posso tirar um relatório de inconsistências antes de tentar transmitir o evento, mas a própria carga inicial, ela já me traz no log informando se tem alguma informação errada. Temos a opção limpar dados, né? Que ela serve para limpar dados que não foram transmitidos para o governo ainda. Dados que foram transmitidos ela não faz a limpeza. Exclusão em lote. Exclusão em lote, ela serve para gerar uma exclusão dos eventos de tabelas, só de tabelas, que já foram transmitidos para o governo. Voltando aqui no limpar dados, tá? O limpar dados, quando é produção, ele não limpa dados que já estão no governo, que já estão com protocolo. Quando é pré-produção, ele limpa tudo. Aqui a gente tem, então, os eventos 1005, 10010, 10020, né? 10030 e 10050, que são os eventos de tabela. 2200 e 2300 já são considerados como não periódicos, tá? Essa rotina é só para a gente poder dar a carga de todos, né? Todos que começaram, que já estavam cadastrados antes de iniciar a fase não periódicos. Nessa tela também a gente tem uma caixinha com interrogação que envia o usuário a documentação do evento. Eu vou fazer a geração aqui também de um, só para mostrar para vocês. Tá? Eu já tenho a geração das tabelas, né? No TAF, eu vou fazer do trabalhador. Vou marcar aqui. Quando eu marco aqui o 2200 e 2300, ele me traz aqui a janela de parâmetros que eu posso também definir, né? Os parâmetros que eu quero enviar, se eu, por exemplo, não quero enviar todas as filiagens uma vez, eu consigo definir aqui. Vou gerar. Eu vou passar pela carga inicial bem rápido para entrar mais nos não periódicos, né? Que é o pessoal do segundo grupo que está iniciando agora também. Bom, o termo ele me gera um log falando que foi enviado e quem não foi enviado, né? Esse trabalhador não foi enviado porque os dados não estão todos preenchidos, né? Então, até para vocês verem aqui, ali apresenta as informações que não estão preenchidas, então ele nem foi enviado para o TAF. Lá no TAF, eu vou demonstrar onde fica, né? As informações. Fica aqui em atualizações, eventos e social, tabelas. Aqui em tabelas, a gente tem aqueles eventos de tabelas, né? O 1005, estabelecimento, as rúbricas, que é os 1010, lotação 1020, temos os cargos aqui, os horários e aqui a gente tem a guia de trabalhador. A parte de trabalhador, eu tenho aqui o cadastro do trabalhador. Então, aqui eu tenho todos os eventos, né? Já foram enviados anteriormente, mais o que eu enviei agora, que está aqui nessa parte da empresa, da filial RSP. Como é que funciona a transmissão dos eventos, né? Os eventos, depois que chegaram no TAF, a gente tem que executar, né? A rotina lá em miscelânea e social monitoramento. Isso tudo depois que o TSS está configurado, está tudo certinho configurado. Aqui nessa tela, a gente tem um quadro aqui, status, né? Que é um filtro, na verdade. Então, aqui eu posso filtrar. Ah, eu só quero ver quem está pendente de transmissão. Então, esse quadro aqui está relacionado aos eventos que estão no TAF ainda, né? Não processados, válidos e inválidos. E aqui eu tenho um outro quadro, transmitidos e retornados pelo governo, que são eventos que eu já mandei para o governo, né? Então, seria um filtro desses status aqui. Eu posso definir se eu quero tabelas de eventos, periódicos ou não periódicos, uma visão por evento ou por trabalhador. E aqui um período que eu quero trazer os eventos, tá? Ao clicar aqui em aplicar filtro, ele vai me levar para a tela onde estão os eventos. pronto. Nessa tela aqui, a parte superior, ela é relacionada aos eventos de tabela, tá? Ou, não de tabela especificamente, mas eventos que não têm relação direta com o trabalhador. Por exemplo, aqui eu tenho o S1000, 1005, 10010, e eu tenho também aquelas guias lá da tela anterior. não processados, válidos, inválidos, sem retorno, inconsistente e consistentes. Então, assim, esses primeiros grupos, três grupos aqui, não processados, válidos, inválidos, são eventos que estão no TAF ainda, não foram transmitidos, né? O próprio inválido aqui é uma validação que o TAF faz com o layout e se ele detectar que está inválido, ele já te fala aqui, está inválido, nem transmite antes de corrigir. E esses três aqui, sem retorno, inconsistente, é quando eu já fiz a transmissão para o governo e estou tendo um retorno do governo. Quando traz inconsistente, o governo fala alguma coisa está errada. Eu vou clicar aqui, deixa eu ver, evento 1005, por exemplo. Eu vou clicar aqui na parte de baixo, a gente tem a opção exportar o XML, exportar o XML, transmitir ao governo, validação de esquemas, detalhamento, tá? E essa opção aqui, remover o empregador da base de dados, só aparece quando o meu ambiente é pré-produção. pode ver aqui em cima que está como pré-produção, só aparece nesse caso. Quando é produção, não existe a opção de remover o empregador. Clicando aqui em detalhamento, eu posso escolher o que eu quero ver também, mais um filtro. E aqui eu tenho a descrição do status, está aceito pelo RET, aqui no final, a gente já consegue ver o número do recibo. Quando não foi aceito, traz inconsistência, aparece aqui inconsistente, é só clicar aqui em inconsistência de transmissão para verificar. Se eu clicar duas vezes aqui em cima também do nome, ele abre a janela do evento, a janela do cadastro, né? Todo o cadastro no TAF do social tem a abinha número de recibo, que tem o número de recibo também, que é o mesmo número que eu apresentei ali. E na parte de baixo, a gente tem o que tem relação com o trabalhador. O 1.200, que já é a folha, o 1.210, o 2.200, né? E tem outros eventos aqui também, que é o 2.230, o 2.206, o 2.205. Bom, agora eu vou pegar, né? A gente, vamos supor que já fez toda a transmissão das tabelações iniciais para o governo, e vamos lá para o GPE, fazer umas transmissões de não periódicos. A partir do momento que eu mandei tudo para o governo, eu estou lá com o RH TAF habilitado, estou com o FASO com 2, eu consigo fazer qualquer modificação aqui no GPE, né? E ele começa a enviar as informações para o TAF. Por exemplo, o 2.200, ele é o trabalhador. O trabalhador, eu vou mandar pela carga inicial, mas a partir do momento que eu tiver um cadastro novo, ele já vai enviar automaticamente. E também temos o evento 2205 e 2206. O 2205 é a alteração cadastral e o 2206 é o contratual. Eles são todas as modificações também que eu faço aqui no trabalhador. Então, eu já tenho lá no TAF aqueles trabalhadores. Eu vou entrar aqui e vou fazer uma alteração cadastral e contratual. como é que eu sei o que é cadastral e o que é contratual? Isso a gente consegue ver lá pelo MOS, o Manual de Orientação Social, ou pelo layout. E também pelaquela página que eu mostrei, que é o Depara de Campos, do GPE, do TAF, que a gente consegue ver lá o detalhamento do layout, dá para saber o que é o 2205 e 2206. Mas aqui, como eu já sei, eu sei que o campo raça-cor, ele é uma alteração cadastral para o governo. então eu vou alterar aqui. Ele sim vai gerar um 2205. E eu tenho aqui na aba controle de ponto um outro campo que eu sei que é uma alteração contratual, que é o tipo de jornada aqui. Vou alterar aqui só para demonstrar para vocês. Fiz a alteração, ele me gerou o registro enviado para o TAF com sucesso. Essa janela, devido àquele parâmetro, E, M, V, E, F, D, E, M, C, G. Me apresentou duas vezes a janela, por quê? Porque são dois eventos que eu estou transmitindo. Até para demonstrar para vocês aquela parte lá do XML que eu falei que era na System. Eu vou abrir aqui a pasta. Eu tenho aqui na minha System o XML que ele gerou. Pode ver, 2206. deixa eu carregar aqui. Deixa eu carregar aqui. Ele me gerou o XML aqui na System. Isso aqui não é o XML que eu mando para o governo, mas sim o XML de integração do GPE com o TAF, que a gente utiliza muitas vezes para verificar se o GPE deixou de mandar alguma informação. Bom, antes de mostrar o 205 e 2206, eu vou aproveitar também e vou calcular umas férias aqui, porque eu já mostro o 2230 que é o afastamento. Deixa eu sentir o palco de carregar. Deixa eu carregar. Só um minutinho, pessoal, tá aqui para eu fazer um cálculo aqui. O processo é um pouco demorado, né? Então, ao terminar o cálculo, a mesma coisa. Olha, o discredito foi enviado para o TAF com sucesso. Aqui também, eu vou aproveitar, eu vou fazer um cálculo de uma rescisão também para vocês verem. Eu vou fazer um cálculo. Vou fazer aqui o cálculo de uma rescisão. Um detalhe, a rotina de transferência e de rescisão, a gente tem hoje uma opção de integral offline. Como é que funciona? Ah, eu fiz uma rescisão e por algum motivo deu algum erro na minha base, não consegui terminar a minha rescisão. E o que eu preciso fazer? O que eu posso fazer? Ah, eu posso desabilitar o RH TAF, né? para mim não deixar de pagar o trabalhador no prazo e eu posso pegar e posso depois mandar essa rescisão para o TAF offline. Vou dar uma resposta para vocês depois. É um campinho que aparece aqui. E aí o que eu posso fazer? E aí o que eu posso fazer? E aí o que eu posso fazer? bom, vamos supor que eu calculei a rescisão por algum motivo eu estava com erro na integração com o TAF eu tive que desabilitar o parâmetro RH TAF para fazer a rescisão aí, por esse motivo, a rescisão não está no TAF não gerou 2299 como é que eu posso fazer? eu vou lá, desabilito RH TAF, calculo a rescisão depois eu tenho que habilitar o parâmetro de novo quando eu resolver o meu problema se a gente tiver tendo um problema de produto nesse momento e aí eu posso vir aqui entrar com visualizar na rescisão que já está calculada clicar aqui em outras ações integração com o TAF então essa aqui é uma integração que não está ocorrendo online eu estou mandando ela depois o mesmo eu tenho lá na minha rotina de transferência para quem não sabe transferência tanto a transferência como uma alteração salarial ela é considerada um 2206 uma alteração contratual para o governo então ele vai gerar um 2206 lá no TAF então aqui eu tenho a opção de transferir e tenho a opção de integrar com o TAF também que é aquela mesma da rescisão aconteceu algum problema não consegui transmitir para o TAF preciso transmitir depois aí eu tenho aqui a opção de integrar com o TAF certo eu vou lá agora no TAF novamente vamos ver essas não periódicos que eu gerei aqui em social não periódicos vou começar aqui pelo desligamento eu tenho aqui o trabalho do que eu já tinha feito antes e o que eu fiz agora um detalhe aqui é que essa aba verbas rescisórias ela traz as minhas verbas somente se o parâmetro fase só que estiver com dois que é referente a fase dos eventos periódicos a fase dos eventos não periódicos quando o fase do SOC está com um eu não tenho verbas aqui porque nesse momento eu não tenho que mandar as verbas para o governo eu mando um desligamento com um único desligamento tem toda a informação do cabeçalho da rescisão os dados só que eu não estou mandando as verbas ainda então quando vocês vão os clientes que estão no do segundo grupo que entraram agora no não periódicos vocês vão ver que não vai gerar verbas quando o fase do SOC está com um porque realmente ainda está certo não tem que ir ele vai ir na parte dos periódicos que a gente começa a mandar essas verbas de rescisão agora eu vou entrar aqui na parte de férias que aqui é afastamento temporário e tem aqui também as férias férias não tem nada de verbas aqui as verbas das férias elas vão com a folha só a rescisão que tem ali as verbas então pode ver que na rocha não tem nenhuma opção de verbas um ponto importante aqui é que quando eu mando um afastamento que não é férias um acidente de trabalho uma doença a gente vai mandar primeiro somente a data início a data fim ela vai de fato quando ela ocorrer e como é que a gente faz isso para o sistema para o sistema saber que por exemplo o funcionário que se acidentou retornou retornou daqui a 10 dias como é que é feito a gente tem lá um job um schedule deixa eu mostrar aqui para vocês a rotina naquela parte da informações técnicas a gente tem aqui a configuração do schedule então a gente tem aqui o job para afastamento e para alteração salarial ele fica processando e ele vê está cadastrado lá que o funcionário volta daqui a 10 dias chegou nesse dia ele vai disparar o evento para o trafo com a data fim e assim o cliente manda para o governo a data fim do afastamento quando é férias ele vem o início e o fim já é discriminado aqui no evento quando eu clico aqui na legenda ele me traz aqui também isso é bem legal o que cada cor representa então o afastamento completo com início e fim é essa cor que eu estou usando aqui agora quando é só início vai estar verde quando é retificada vai estar cinza então isso aqui é para o cliente se localizar agora eu vou lá no trabalhador eu não lembro que eu fiz a alteração deixa eu ver se foi esse aqui foi então aqui aqui no TAF a gente tem aqui outras ações exibir histórico de alteração então teve teve o caso lá que eu fiz a alteração do 2205 2206 como é que aparece aqui ele aparece aqui o primeiro é o 2200 já está válido está no governo eu só consigo fazer qualquer alteração depois se o trabalhador está no governo 2205 e 2206 então ele tem aqui as linhas separando para vocês verem a diferença quando eu clico aqui em visualizar deixa eu carregar aqui então ele carregou aqui então ele tem toda a informação cadastral todas as colunas quando eu clico aqui por exemplo no 2206 ele vai me trazer só informações que são referentes à alteração contratual então pode ver que tem pouquíssimos campos aqui que são só campos relacionados à alteração contratual 2205 a mesma coisa 2205 tem bastante campo porque quase tudo é cadastral para o governo está vendo aquele campinho lá raça cor que eu alterei para a branca aqui pode ver ele tem várias na verdade ele tem mais informações que o 2206 mas assim ele não tem aquela quantidade que é no 2200 feito isso ele também aparece naquela tela do monitor que eu faço a transmissão para o governo deixa eu mostrar lá o monitor novamente para vocês se há um monitoramento clicar um filtro aqui tem que procurar aqui em cima aqui em cima do evento direto eu vou transmitir todo mundo que está no 22006 caso eu deixe aqui em branco e clique só no nome do trabalhador eu só vou transmitir ele abaixando mais aqui eu tenho aqui trabalhadores do 2230 e trabalhadores do 22009 desligamento bom pessoal isso foi um resumo dos não periódicos tem bastante não periódicos como vocês estão acompanhando nos vídeos no layout aqui também a gente consegue ver que tem bastante não periódicos então detalhamento aqui de cada evento só ressaltando aqui o 2190 que é o admissão preliminar porque o governo ele pede que a empresa mande a informação do trabalhador um dia antes dele começar então a gente tem esse evento 2190 que eu posso estar mandando os dados básicos dele que ele pede para o governo e a partir disso eu tenho até o dia 7 do próximo mês para mandar o recente das informações e aí eu estou mandando o 2200 aqui no TAF só para vocês verem até incluir eu tenho só o campo CPF nascimento e admissão então ou seja um dia antes do governo eu tenho que mandar o 2200 mas se a empresa não tiver todas as informações ela pode mandar a admissão preliminar que é o 2190 quando eu cadastrar o recente das informações que eu tenho até o dia 7 do próximo mês eu mando o 2200 eu tenho o dia 7 do próximo mês isso se no meio do processo não ocorrer alguma coisa algum afastamento alguma coisa porque assim eu só consigo fazer qualquer outro evento depois que eu mandar o 2200 então isso aqui na verdade é para ser usado em contingência a gente não recomenda a empresa adotar isso como hábito porque pode ocorrer o trabalhador sumir de repente eu não mandei o 2200 para o governo então eu posso cadastrar isso direto pelo TAF ou no GPE no GPE como é que funciona isso lá no GPE a nossa SRA cadastro de funcionários tem vários campos que nem do E-Social obriga o cadastro então assim não tem como cadastrar por lá somente o CPF o NIS a data de nascimento isso não é possível lá mais campos são obrigatórios mas caso o usuário ele queira fazer por lá esse 2190 o que precisaria ele precisaria deixar aquele parâmetro EFD aviso para somente avisar não bloquear o cadastro quando estiver faltando algum campo e assim ele começa a cadastrar certo que lá tem que cadastrar salário processo período várias informações mas assim ele permite por exemplo o campo endereço não é obrigatório não seria obrigatório e aí a partir disso ele geraria um 2190 mas é um processo meio trabalhoso então se o usuário quiser ele também pode cadastrar aqui direto no TAF com uma admissão para a milenar que só são três campos vou voltar agora para o GP e eu vou partir para a explicação dos eventos periódicos os eventos periódicos eles ficam localizados aqui no menu em miscelânea e social e social acho que eu passei eventos periódicos como é que funciona essa tela aqui a gente tem o 1200 que é o evento de folha que é a remuneração do trabalhador o S1210 que é o evento que a gente manda as informações de IR de pensão para o governo informações de férias como é que ele funciona ele pega o período de apuração então eu tive IR de 1 a 30 eu tive IR dentro desse evento vai ser 1210 1280 são informações complementares e eventos periódicos essas informações são o que? é a informação da desoneração da folha então quando tem desoneração da folha na empresa ele somente gera a líquida lá no TAF tudo que é de faturamento ou desoneração vem a partir lá do faturamento para o TAF do RENF mas a parte do social é enviar somente aquela líquida que ele gerou para gerar o INSS lá da folha quando a empresa tem desoneração 1300 é a contribuição patronal aqui na parte de cima a competência a gente fala qual competência a gente está gerando no evento por padrão o sistema pega a informação do período que está fechado do acumulado se eu estou com a minha folha aberta ainda e quero gerar os eventos tem que marcar a opção aqui considerar dados do período em aberto temos também as opções sobre escrever eventos tem uma opção para cada status do evento então eventos que são inconsistentes eventos que não estão válidos temos a opção retificar eventos transmitidos ou seja eu quero fazer uma retificação de evento que já está no governo eu marco aqui retificar eventos tem a opção habilitar diagnóstico de verbas ele verifica apenas algumas verbas verbas que são que não tem opção por exemplo eu tenho lá minha verba de R que tem um ID específico de R então essa verba aqui ele verifica essa verba se está correto então não é para todas as verbas do produto essa parte de natureza de saneamento é de responsabilidade do cliente somente para verbas que não tem que não tem outra opção ou é aquela ou não funcionaria temos aqui a opção do filtro eu posso definir aqui um CPF para mandar um range de CPF então não preciso mandar para todo mundo caso eu esteja fazendo algum teste alguma verificação vou fazer aqui uma simulação vai considerar para aberto vou escrever porque acho que tem alguma coisa lá vou dar como processar ele define ele deixa eu escolher qual que é qual que vai ser a filial que eu quero gerar e ele vai fazer a geração para mim nos eventos eu já fiz a geração de outros para demonstrar para vocês para otimizar nosso tempo beleza feito isso para onde que eu vou vou lá no TAF novamente eu venho aqui em atualizações e social periódicos então o primeiro evento 1200 folha de pagamento ele está localizado aqui com folha de pagamento bom tem um cenário aqui um funcionário uma coisa importante é que o evento 22 quando eu tenho uma rescisão eu tenho o evento 2299 e eu faço eu faço lá os eventos periódicos eu não vou ter a informação do 1200 desligamento eu tenho o 2299 e depois eu tenho o 1210 1200 eu não tenho um profissional desligado eu só vou ter o desligamento só vou ter um 1200 aqui de um funcionário demitido quando trata-se de PLR rescisão complementar rescisão complementar por dissídio aí sim eu tenho um 1200 mas no caso de uma demissão que ocorreu no mês normal eu vou ter um 2299 e não vou ter o 1200 dele aqui por quê? porque de fato o vínculo dele se encerrou no momento da demissão no 2299 ele não se encerrou ali na folha aqui eu tenho aqui ele me separa por roteiro eu tenho ADI e FOL aqui e na parte inferior eu tenho as verbas uma coisa que eu quero mostrar para vocês também é uma situação de dissídio lembra lá no início eu falei do parâmetro só que diz como é que funciona eu calculo o meu dissídio deixa eu voltar aqui eu calculo o meu dissídio retroativo eu tenho que preencher as informações na tabela S050 e S0126 aqui do GPE em definição de cálculo manutenção de tabela S050 são o tipo de acordo então o tipo de acordo aqui o tipo de aumento tá isso aqui tem que ser igual por exemplo o tipo de aumento tem que ser igual ao tipo de aumento que eu usei quando eu fiz o cálculo de dissídio retroativo senão não funciona depois descrição de acordos coletivos então aqui a mesma coisa a data do acordo tem que ser a data que eu utilizei lá quando eu fiz o cálculo de dissídio retroativo o sindicato mesmo tá porque senão eu não vou gerar o 1200 com informação de dissídio vou voltar lá no TAF tem um trabalhador lá que teve dissídio para demonstrar aqui atualizações eventos social periódicos folha de pagamento deixa eu ver um aqui de dissídio deixa eu ver esse aqui esse caso aqui eu tenho aqui eu tenho aqui embaixo as minhas verbas a folha normal e eu tenho aqui uma aba informações relativas à remuneração do trabalhador em períodos anteriores quando eu clico aqui como é que funciona a linha com um acordo coletivo e aqui embaixo as informações do período então tem um dissídio retroativo referente ao mês 4 e mês 5 quando eu clico aqui embaixo ele me traz as verbas as verbas com valores de diferença então salário mensalista no mês 4 foi 150 reais a diferença de dissídio dele se eu clicar aqui no outro mês ele vai me trazer a diferença referente a esse mês vai estar igual porque não teve diferença só foram meses diferentes mas salário por exemplo teve uma diferença de 150 no mês 5 então todo aquele detalhamento que eu tenho no cálculo do dissídio retroativo eu estou levando aqui para o social também bom agora a gente vai lá para a parte do 12 e 10 12 e 10 chama aqui pagamento e rendimento trabalhador então aqui eu tenho os eventos gerados no 12 e 10 tem um caso aqui que eu acho esse caso aqui é rescisão pode ver que esse D aqui ele não consta lá no 12 e 0 então só para explicar melhor aqui nessa parte aqui eu tenho a data do pagamento eu tenho a informação então esses pagamentos são de verbas rescisoras do S2299 eu não tenho ele no 12 e 0 eu tenho ele no 12 e 10 porque no 12 e 10 eu tenho aqui o meu líquido que ocorreu tem aqui as informações de IR que tem vindo na minha rescisão que eu tenho que transmitir para o governo mas eu não tenho esse trabalhador no 12 no 12 e 0 vou pegar um outro aqui deixa eu ver esse aqui como é que está esse caso aqui esse caso aqui esse caso aqui é um trabalhador que eu tenho ele eu tive a folha dele e ele tive adiantamento então aqui pode ver ele me gerou duas linhas uma com dia 15 e uma com dia 29 que foi adiantamento e pagamento aqui ele já muda o tipo ele fala que é pagamento de remuneração conforme apurado no INDEV do 1.200 essa chave aqui embaixo é a mesma chave lá do 1.200 então se eu pegar lá o 1.200 do mês 6 eu tenho aqui o período do mês 6 é a mesma chave mesma coisa eu tenho o líquido aqui e tem informações de IR aqui embaixo pensão vem aqui quando não tem aqui só para demonstrar que eu tenho uma aba pagamentos efetuados relativos às férias quando eu tenho férias as informações de férias ela vem aqui nessa aba deixa eu fechar aqui feito isso o cliente também transmite para o governo as informações lá do 1.200 e do 1.20 e do 1.10 e o governo ele retorna com dois eventos que são os eventos de previdência e de IR eles ficam aqui em totalizadores o contribuição social por trabalhador e o IR por trabalhador o contribuição social por trabalhador é o evento 5001 eu não vou ter nada aqui porque eu não tenho a transmissão mas porque só aparece quando o governo me retorna então eu mando o evento para o governo o governo retorna com as informações que foi a apuração que o governo fez eu tenho o 5002 que é o IR por trabalhador que é a mesma coisa quando eu mando os eventos o governo retorna manda o 12.10 ele retorna com a apuração que ele fez hoje no TAF a gente tem também um relatório que é aqui em relatórios conferência INSS base de cálculo esse relatório ele serve para o usuário conseguir bater as informações que o governo retornou no 5001 com as informações do TAF então para ver a diferença por exemplo meu TAF eu mandei para o governo na base de 5000 o governo tem que retornar 5000 também o governo tem que estar apurado no 5001 5.000 então esse relatório ele gera é um Excel e é possível por que o trabalhador vê essas diferenças aqui só voltando aqui aqui no TDN a gente tem aqui uma parte deixa eu voltar aqui na primeira aba aqui as atualizações dos últimos pacotes estão aqui em melhorias então aqui está toda a documentação desse relatório também de conferência mandei lá para o governo os eventos periódicos não periódicos já recebi os retornos 5001 5002 está tudo correto qual que é o próximo passo? fazer o fechamento o fechamento ele pode ser feito pelo caminho aqui eventos e social periódicos fechamento do período pode ser cadastrado pelo usuário aqui são poucos campos ou através do do GPE também tem lá a rotina no menu essa rotina precisa ser incluída no menu lá na documentação também a gente tem lá a Binha mostrando como que incluir no menu mas pode ser feita por aqui também fechamento não é não fechamento é eventos e social fechamento social eventos e fechamento então pode ser feita por aqui também dá na mesma pelo TAF ou por aqui feito o fechamento como é que vai ocorrer? feito o fechamento o governo vai retornar outros dois eventos que é o 5011 e o 5012 o 5011 ele é igual ao 501 é que o 501 é por trabalhador o 5011 é o total da empresa então vai ser o mesmo caminho aqui em totalizadores eu tenho aqui contribuição social por contribuinte isso aqui é o 5011 e tem aqui o IRF por contribuinte esse aqui é o 5012 quando eu mando fechamento o sistema você já consegue lá na DCTF Web já manda informações para o DCTF Web então isso aqui na verdade é para a gente também poder fazer a conferência para ver se está batendo com a DCTF Web temos aqueles cenários que a gente não consegue enviar o fechamento para o governo no prazo ocorreu algum erro e eu posso estar enviando o evento 1295 que é o de contingência para eu poder pagar também a DCTF Web como é o caminho aqui no TAF aqui no TAF também aqui em periódicos totalizador pagamento contingência tá então através daqui eu consigo gerar o evento 1295 para o governo me retornar as informações e eu consegui também pagar o DCTF Web mesmo que eu não tenha conseguido fechar por algum motivo não consegui mandar o 1299 certo pessoal só um detalhe aqui que eu não falei em relação a múltiplos vínculos múltiplos vínculos a gente tem aqui um mnemônico que foi criado no GPE que é o mnemônico P underline ESSOC MV deixa eu virar aqui ESSOC MV que é para regularizar os recibos múltiplos vínculos como é que funciona quando eu mando múltiplos vínculos do TAF do GPE para o TAF eu não posso mandar várias vezes o trabalhador lá no 1200 por exemplo eu tenho que mandar um registro só um CPF e lá dentro do 1200 eu vou ter uma linha para cada recibo daquela mesma forma que eu demonstrei lá que tem um roteiro uma linha para adiantamento uma para FO eu vou ter lá três FO por exemplo que seria três vínculos tá então múltiplos vínculos é caso vocês peguem aí ah só foi no 1200 só foi uma vez uma linha está correta a gente tem que mandar uma linha só só que três vezes lá três recibos de folha que representa cada um do vínculo dele aqui naquela parte de documentação aqui dos periódicos né do 1200 a gente tem o detalhamento dessa parte dos múltiplos vínculos também tá tem lá bem aqui múltiplos vínculos no como gerar então está bem detalhado aqui também os múltiplos vínculos então essa parte que eu esqueci de falar que é que é bem importante aí do gerar bastante dúvidas dos múltiplos vínculos pessoal eu estou encerrando aqui a minha apresentação do produto tá a gente vai continuar aqui até meio dia né respondendo as dúvidas via chat se tiver uma dúvida que está ocorrendo para todos os clientes né que está sendo perguntado várias vezes aqui no chat a gente abre o microfone novamente para estar falando ou seja da parte do produto ou da parte tributária tá mas no geral a gente está via chat os microfones vão continuar no mudo mas estamos aqui na sala até meio dia tá bom então podem continuar fazendo as perguntas obrigado a presença de todos antes do final a gente vai abrir o microfone novamente para estar se despedindo e ressaltando a data dos próximos eventos pessoal eu gostaria de pedir para vocês se vocês fizeram uma pergunta e foi respondida e depois ainda teve alguma dúvida ou queria complementar a pergunta coloca novamente a pergunta inteira porque como são muitos participantes né às vezes a gente responde uma pergunta e depois vem uma outra pergunta complementando só que a gente não tem essa localização da pergunta anterior então eu não consigo saber na verdade do que o participante está perguntando porque eu não tenho histórico do que ele perguntou antes então se você estiver complementando uma pergunta coloca toda a pergunta novamente para a gente conseguir responder certinho sem que sem fim faltando nada obrigado bom pessoal estamos encerrando mais esse evento do webinar e lembrando agradecendo a presença de todos tá lembrando que o próximo mês no dia 14 do 11 teremos a 11ª rodada do E-Social os clientes que queiram participar e tem interesse terá que fazer as suas devidas inscrições lá no portal do cliente obrigada um bom trabalho e até mais Tchau Tchau